Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De volta com mais ofertas, mais uma vez aqui na Big Motos Concessionaires, Suzuki e no Vale do Aço. Tudo bem com você Bruno? Beleza Kennedy. Meu, deixa eu te falar, vamos começar falando de moto grande, hoje é moto grande que você está falando. Isso, moto grande e usada com procedência de zero quilômetro, Kennedy. Olha só, para começar, qual que é a primeira? Isso, vamos falar dessa Boulevard M1500, 2011. Eu posso caminhar até ela? Pode, vamos lá. Deixa eu ver aqui de perto, deixa eu ver de perto. Boulevard M1500, 2011, com um precinho bacana, Kennedy. Fica aqui do meu lado, Bruno. Por apenas R$ 36 mil, se você adquirir essa motocicleta. R$ 36 mil? Comparando, Kennedy, se fosse para você adquirir uma moto dessa zero quilômetro, ela sairia por R$ 46 mil. Essa com R$ 4 mil quilômetros rodado, o cliente adquire por apenas R$ 36 mil. R$ 36 mil, filé, como diz o outro. Isso, com documentação, tudo paga e só de acessório, se a gente for analisar, quase R$ 4 mil de acessório. Isso, aqui é uma máquina. Olha que máquina bonita, Kennedy. Isso, aqui é uma máquina bonita, Kennedy. E aqui do lado nós temos o que é a GSX. GSX-F 750F, tá? Por apenas R$ 17 mil. Funciona aí, Kennedy. Olha que barulho bacana, olha. Uau! Dá até para assustar, né? Só dá. Olha que bacana, olha. Rapaz, parece um automóvel, não? Um automóvel. Você está louco, cara. Olha o conforto, Kennedy. Muito confortável, muito gostosa. Excelente, né? Nós temos também modelos de motos... Isso, 125, tá? Usadas, né? Usadas, tá? Hoje você adquire também uma moto por apenas R$ 2.900,00. Você encontra aqui na Big Moto Suzuki. Motos a partir de R$ 2.900,00? A partir de R$ 2.900,00. Isso é preço de bicicleta, meu amigo. É preço de bicicleta, Kennedy. Olha para você ver. E além de você adquirir por esse preço, a Big Moto Suzuki divide para você em até 12 vezes no cartão de crédito. Olha só que legal. Pegamos o seu usado na troca, pegamos a sua carta de crédito. É só vir nos fazer uma visita, Kennedy. A coisa aqui está boa. Então vamos lá. Você que está em casa aí acompanhando o programa, liga agora aqui para a Big Moto. O telefone está embaixo no vídeo. Código diário é 31? Isso. 86780604. Olha o seu celular que fala direto com você. Isso mesmo. E o telefone da loja? 38012700. É isso aí. Bruno, muito obrigado. Toma um café com a gente. Muito obrigado. Ótimo, boa tarde. Bons negócios, tá bom? Beleza, Kennedy. Vamos lá. TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Vou dar uma volta, mas volto. Já, já. Vamos lá. Eu falo da Total, Chavela, e esse é o Ivan Dias. Tudo bem, Ivan? Grande, amigo. Tudo bem. Está feliz, né, meu? Todo mundo com o sorriso aberto, né? O Brasil inteiro está feliz, né? Com a redução de preço aí que ficou muito interessante. Muito em conta. E é bom lembrar que é para toda a linha, tá? Muito bem. Alguns carros caíram mais, outros caíram menos, mas na Chevrolet toda a linha abaixou o preço. Todos caíram. Vamos exemplificar para vocês, trazendo a linha mais robusta da Chevrolet. Os carros mais luzes, como o Cruze, que é o primeiro carro. Tá, o Cruze, a motorização dele é uma só, é um motor 1.8, um carro completo. E esse carro, que a gente não assusta, ele caiu até 5 mil reais. 5 mil reais. Ele é completo, né? O Cruze são quantas versões hoje? É o LT e LTZ. LT e LTZ. Então tem aí um desconto para quase, quase ou 5 mil reais? 5 mil. Passa de 5 mil. Passa de 5 mil reais. Passa de 5 mil reais o desconto. E é isso, é uma, olha, é um diferencial muito grande, posso dizer, não é isso? Muito bom. A segunda oferta que nós temos está no Cobalt, não é isso? É, o Cobalt... Que é a motorização, vamos começar por aí. 1.4, né? E o Cobalt vem em 3 versões. Vem a LS, a LT e a LTZ. O Cobalt caiu 3 mil reais, 3 mil e 200 reais. 3 mil e 200 reais? Diga, você que estava sonhando em comprar um Cobalt agora, para ele pode vir cá e comprar. Vem comendo. 3 mil e 500 reais de desconto, você já estava empolgado com o carro, agora não tem o que discutir, não é isso? Isso aí. Está aí o Cobalt, então, com 3 mil e 500 reais de desconto depois da queda do IPI. Agora vamos mostrar utilitário, tem muita gente que ainda não conhece, né? Sim, a S10. A S10, cabine simples. Cabine simples. É bom lembrar que esse carro, ele não tinha nenhum incentivo para CNPJ, para pessoa jurídica, né? E caiu 3 mil reais. Isso é de série na S10. Além desses 3 mil reais de queda que houve nela. Tem um incentivo para o produtor rural. O produtor rural ainda cai mais ainda. Ainda cai mais. Olha só que espetáculo. Gente, a coisa ficou boa, não viu? Ficou muito boa. Então vamos lá. Lembrando que a queda de preço foi em toda a linha Chevrolet. Isso. É isso? Todos os modelos, é isso? Toda a linha, toda a linha. Agora você que tem o seu carro usado aí, ele vale como percentual de troca, continua valendo para a gente? Com certeza. A taxa de juros, é bom lembrar que a GM hoje está operando com a taxa de 0,99. Olha só. Isso é muito interessante. Onde o mercado está aí praticando 1,4, 1,5. Na GM o carro 0,99. Não perca tempo, ligue para cá. Agora eu tenho informações com o Ivan Dias. O código diário é 3,3. 3,5, 2, 2, 3, 6, 90. Ou o celular do próprio Ivan. Que é 3,3 também, 8,8, 25, 26, 29. É isso aí. Ivan, muito obrigado a você pelas suas informações. Ações ótimas, uma tarde e bons negócios, tá bom? Obrigadão, grande abraço. Tá aí. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Bom, pessoal, eu estou de volta com mais ofertas. E olha de onde eu falo, de Goiães, isso mesmo. Eu vi aqui pessoalmente para mostrar os modelos que nós temos hoje da Parque Veículos, a primeira loja que comemora aniversário e traz grandes ofertas para vocês. Ana Paula, tudo bem, querida? Como vai, Kennedy? Jóia, até porque eu não te vejo, hein? Quanto tempo, né? Teve sumida, hein? Ou eu sumi? Os dois, né? E nós vamos começar hoje com os utilitários, as picapes da marca EFA. Vamos lá. A primeira que nós temos é a cabine dupla. É a picape, né? A EFA, cabine dupla, modelo que dá para cinco ocupantes nela. Qual a capacidade de carga? A capacidade de carga dela é de 600 quilos devido a cabine, né? Que perde um pouquinho do espaço da carroceria. Isso nela é a versão cabine dupla, né? Isso. E tem a motorização 1.1? 1.1 reduzida, motor reduzido. Muito bem. E já vem com opcionais? Ela sai com rádio AM-FM, farol de neblina de série. Muito bem. Tá aí, portanto. Ela sai no valor de quanto hoje? Hoje esse carro está saindo no valor de 28.900. 28.900 reais para esse modelo, cabine dupla. Depois nós temos ela no outro modelo aqui, cabine simples. E há uma diferença entre um e outra dessas duas normas da sequência. Exatamente. A gente trabalha com a picape longa, normal, e o modelo Start, que é o modelo que lançou agora. É essa que nós estamos vendo no meio aqui, é isso? Isso, isso. Ela tem a frente um pouquinho maior, em questão de espaço, em questão de carroceria, e um pouco mais potente também em relação à outra. Muito bem. E qual é a potência dela? A potência dessa é 57 cavalos, da Start. Ela é 1.1? 1.1 também. Porém, aumentou a quantidade de cavalos, né? De força do motor. Muito bem. E a capacidade de carga, então, seria para? 960 quilos. Uau, 960 quilos. Depois nós temos a outra aqui, também, essa aqui é o outro modelo. Isso. É a longa, né? Que a gente já trabalhava com ela anteriormente. Ela é a versão longa, é cabine simples, da cabine dupla. Ela tem capacidade para 850 quilos. 850 quilos. Olha aí. Sai para quanto hoje esse modelo? Esse modelo hoje está saindo para R$ 24.900. R$ 24.900. Só lembrando do outro modelo anterior que nós mostramos aqui, a R$ 900 quilos. Olha o preço dela. R$ 29.900 a Start. Muito bem. Gente, olha que espetáculo. Essa aí, com certeza, você pode fazer adaptações da forma que você quiser. Uma delas seria o próprio baú, né? Muita gente gosta com ele no formato baú, né? Isso, isso. A pessoa pode estar fazendo adaptação de grade, baú, até a própria lona, colocar uma lona. Aí fica, como se diz, a melhor forma para o cliente, né? O que é adaptar a ele. Para obter informações, aqui na cidade de Goiães, você pode estar ligando para o número que aparece embaixo do seu vídeo. Código diário é 33? 3-4-2-1-4-000. Muito bem. E tem o celular que fala com você também, né? Isso, pode estar me ligando no 33-8838-4696. Muito obrigado a você pelas suas informações. Agradeço a você também, gente. Ótima tarde, tá bom? Igualmente. Vamos lá, a TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. O sonho de tirar sua carteira de habilitação agora é uma realidade. Com o maior índice de aprovação da região, o Centro de Formação de Condutores Califórnia provou a competência e eficiência, com salas de aulas climatizadas, professores altamente qualificados e veículos novos. A única da região com motopista credenciada pelo DETRAN, onde os exames de Goiães e região são realizados. Seja sua carteira categoria A, B ou D, não se preocupe. O nome certo é Centro de Formação de Condutores Califórnia e você. Parceria com qualidade. Visite uma de nossas escolas em sua cidade. Em Goiães, Rua Alcindo Pereira, 38 Centro. Ligue 33-3421-3323. Direção Cleidson e Gleice. KM Peças Usadas. Tudo para seu carro. Peças novas e usadas de todas as marcas. Melhores preços e atendimento personalizado. KM Peças Usadas. Teleconcertos. 34-21-7070. Sob direção Mauro e Gregório. De volta com mais ofertas para vocês. Eu falo da concessionária. Honda, buy moto, claro. Chega lá, Júlio Divaldo. É isso aí, galera. Pessoal, boa tarde, bom dia. Bom, estamos com preço promocional aí? Com certeza. Temos aí a primeira moto. Que é a Fã? Que é a Fã 150. Já caiu na boca do povo essa moto. Essa moto de R$ 7.400. Agora eu estou fazendo para você, Kennedy. R$ 6.790. R$ 6.790? R$ 6.790. E você pode também dar uma pequena entrada. Fica 48 vezes de R$ 225. Muito bom. A CB300. Olha que linda amarela. A CB300 também. Baixou de preço. De R$ 13.500. Agora por R$ 12.190. Uma pequena entrada. Mais 48 parcelas de R$ 387. Kennedy. É muito barato. Muito barato mesmo. Aqui eu tenho qual? Eu tenho aqui a Fã 125 KS. Essa moto de R$ 6.500. Agora é R$ 5.000. A KS é básica, né? Exatamente. Vem de Kik. Muito bem. R$ 125. Pequena entrada. Mais 48 vezes de R$ 188. Pessoal, é muito barato. Preço à vista dessa moto. 48 vezes de R$ 180? R$ 188. Ah, pois, meu Deus do céu. O que que virou moto agora? E outra coisa. Essa moto, o preço à vista dela hoje também, está com uma promoção. É R$ 5.590. Olha só. Lá eu tenho qual? Promoção aí também. Essa moto aí que está chegando no mercado. Que é a CBR 250. Essa moto, você pode vir aqui na loja, aqui em Valadades. Que essa moto está aqui para você ver. Essa moto está saindo por apenas R$ 16.990. Ah, ok. Está aí. Para obter informações com o Jundivan, liga agora para o Baimoto. Código de área 33. É 2101-8888. Ou celular. 8839-7105. É isso aí. Obrigado a você, Jundivan. Obrigado, Kennedy. Obrigado. Final do programa TV Car. Eu volto amanhã trazendo para vocês mais ofertas dentro do meu site. www.programatvk.com.br Fique agora com o Mauro Tramonte, Balanço Geral. Obrigado você pela audiência. Uma ótima tarde. E que a benção de Deus esteja no seu lar. Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal.